E aí, meu povo! Seja bem-vindo de mais um vídeo aqui no canal. E boa, né, gente? No vídeo de hoje nós iremos avaliar a casa dos inscritos parte 2, parte... Ai, nem lembro, gente. Faz tanto tempo que eu gravei o primeiro vídeo. Faz meses que eu gravei o primeiro vídeo avaliando a casa dos inscritos. E depois eu nunca gravei mais porque o meu jogo travou tanto, menina, que ficou complicado de gravar, viu? Mas eu acho que dessa vez vai travar menos, né? Ou pelo menos eu espero que trave menos, né? E antes de começar desse vídeo, você se inscreve aí nesse canal e vai deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? Chega de enrolação, né, pessoal? Vamos dar uma futricada aqui na casa do povo, né? Tá travando já, tá travando já, mas também tem um castelo na frente, né, menina? Que tem como não travar, né? Então, pessoal, eu vou ir até aquele castelo ali, né? E quando eu chegar lá eu volto, né? Porque senão vai demorar um pouquinho isso aqui. Então eu vou lá e daqui a pouco eu volto. E boa, né, pessoal? Cheguei aqui nessa casinha aqui. Eu ia avaliar aquele castelão lá, só que o meu jogo tava travando demais lá. Então eu vou deixar aquele por último. Porque aí lá pro finalzinho do vídeo eu peço pro povo tirar algumas casas pra tirar o meu lag. E aquele castelão lá eu deixo pra avaliar por último, porque ele tava travando o meu jogo demais. Gente, vamos começar por essa casa aqui. De quem que é? Deixa eu ver aqui. Ai, não dá pra ver não, gente. Não tô conseguindo ver quem que é o dono, então... Aqui, gente. Ô lerdeza, eu acho que era ali, mas é aqui. A casa é... Eu acho que é do Luke, né? Então vamos olhar essa casa aqui. Ou da Luke, né? Não sei, porque eu não tô vendo a pessoa que é agora. Então vamos começar dando uma futricada nessa casinha aqui, né? A fachadinha da casa eu achei bonitinha, tá? Achei fofinha. Gostei da fachada da casa. Ficou muito legal. Achei bonitinha, achei fofa. Eu só acho que poderia pintar esse telhado aqui, essa partezinha aqui da frente. Poderia ter posto um cinza parecido com esse daqui, que ia dar uma destacada, né, gente? E a porta eu pintaria de outra cor também, porque o preto não combinou muito não. E agora vamos entrar aqui na casa pra gente ver, né? A fachada tá muito bonitinha. Agora vamos ver aqui dentro, né? Está faltando um piso aqui ainda, né, pessoal? Tá faltando uma textura na parede, uma textura no teto. Ou pelo menos modificar as cores, né, pessoal? A salinha aqui, eu acho que tá faltando algumas janelinhas aqui, ó. Tem pouca... Na verdade nem tem janela na casa, né, pessoal? Só tem uma aqui. Sinto falta de algumas janelinhas na casa, tá? E vindo pra cá temos um quarto, que pelo jeito ainda não foi pintado também, né, pessoal? Vamos vir pra cá agora. Aqui temos... Aqui temos uma arezinha externa, que ficou bonitinha, ficou fofinha, ainda tá em construção, ó. Mas tá ficando muito bonitinha, muito fofinha. Aqui temos a cozinha. E aqui temos o banheiro, né? Então agora, pessoal, eu vou falar aqui algumas coisas, né? Porque aqui a gente fala bem, mas a gente também tem que, né, dar um puxão de orelha quando a gente tiver que dar um puxão de orelha, né? E bom, né, pessoal? Começando por aqui, eu sinto falta de cores na casa, tá? Eu acho que poderia modificar um pouquinho a pintura do chão, da parede. Talvez a pessoa não fez isso por falta de dinheiro, né? Então eu entendo e tudo mais. Então, pessoal, vindo pra cá aqui, ó. Sinto uma falta de umas plantinhas também aqui na casa. Acho que tá faltando algumas plantinhas aqui. A cozinha. Eu tô achando a cozinha muito basiquinha e tudo mais, mas eu imagino que a pessoa que mora nessa casa é uma pessoa novata, né? É uma pessoa que está iniciando no jogo agora ou que não tem muito dinheiro, né, pessoal? Então eu passo um paninho pra essa pessoa sim, porque a casa tá muito bonitinha por fora, tá? Então, pessoal, agora vamos dar uma nota pra essa casa aqui. que é... Ah, aquele aqui, o menininho aqui, gente, é do Luke, né? Cadê o... Esse aqui, meu? Deixa eu ver. Olha que bonita a carinha dele. Esse aqui, né, gente, é a casinha do Luke, né? Então agora vamos avaliar a casinha do Luke, tá? Por fora, a casinha tá muito linda. Eu amei a casinha por fora. Ficou muito fofinha mesmo, tá? Achei ela maravilhosa. Só que por dentro eu senti falta de pintura nas paredes, algumas plantas e mais decorações na casa, tá? E por esse motivo eu vou estar dando uma nota... Vou dar uma nota 6, gente, porque eu ainda não vi as outras casas, tá? E eu, como não sei como são as outras casas ainda, né, eu não posso sair dando uma nota muito alta, tá? Então essa casinha aqui vai estar levando uma nota 6. Por fora tá muito lindo. Eu só senti falta de decoração e de pintura nas paredes por dentro, tá, pessoal? Mas fora isso, a casinha tá muito bonitinha, tá? Isso aqui é de quem, hein, gente? Essa casinha aqui é da Maria Cocota. Aí, Maria, você fez uma sacanagem aqui, hein? Se você não ia pôr uma casa aqui, tu podia muito bem ter deixado pra outra pessoa colocar uma casa aqui, né? Mas enfim, né, gente? Vamos seguir reto pra cá e vamos ver aqui, né? Aqui tem... O que é essa casa aqui, gente? Aí tá carregando aí. Misericórdia, duas mansões aqui. Deixa eu ver aqui essas casas aqui, gente. Pera aí. Vamos esperar carregar, porque agora vai demorar um pouquinho. E quando carregar aqui, eu volto. E, bom, né, pessoal? Vamos começar aqui, né, a dar uma olhadinha nessa casa aqui. Primeiramente, nós temos... Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Aqui temos uma... Essa casa é do Lucas, tá, gente? Aqui temos uma estrutura que eu não sei o que é. Vamos descobrir aqui agora. Entra... Ah, gente, que chique, gente. Tem como subir pelo... Ai, gente, achei chique, viu? Eu gostei dessa casa aqui. Achei. Achei tendência isso aqui, né? Eu vou subir aqui por aqui pelo elevador, porque eu sou chique, tá, gente? Então vamos subir aqui pelo elevador. E é sobre isso que tá tudo certo. Ai, misericórdia, eu caí aqui, gente. O que é que eu faço aqui agora? Misericórdia, gente, eu fiquei preso. Ai, meu Deus, socorro. O que é que eu faço aqui, gente? Eu fiquei preso, socorro. Gente, eu tô preso aqui. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Daqui a pouco eu volto. Ai, gente, eu vou ter que ir pelo outro lado mesmo, porque o povo não deixou subir aqui nesse elevador. Primeiro eu comecei a bugar aqui, né? E quando eu... Ai, gente, pô, fica... Não deixou passar também, viu? Vai ficar complicado, né? Então agora vamos vir pra cá, né? Ali, pelo jeito, é tipo uma recepção, né? Pra subir de elevador e tudo mais. Achei chique, achei bonito, tá? Gostei. Então agora vamos subir aqui, né? E vamos ver o que nós temos ali pra frente, né? E, bom, né, pessoal? Chegamos aqui na entrada da casa, né? Que temos um... Uma pista, né? Um corredor, né? Basicamente pra subir aqui pra cima da casa. E aqui está realmente a verdadeira entrada da casa, né? Gente, vamos começar por aqui. Aqui eu acho, né, pessoal, que é uma garagem, porque está carregando as coisas aqui pra mim ainda. Ou será que já carregou e não tem nada aqui, né? Eu acho que aqui ou tem algum carro ou ainda não carregou pra mim, né, gente? Ou não tem nada. Vamos começar olhando aqui. Temos um house bem chique, gostei. Vindo pra cá temos uma salinha de conversa, chique, conceito, né, pessoal? Conceito. Mais salinha de conversa, um escritório bonito, gostei. Aqui é tipo um escritório também, né, gente? Cheio de computador aqui, caríssimo, né, gente? E deixa essas portas abertas, gente, porque senão fica complicado pra não passar depois. Aqui temos um hallzinho que eu já vi. Vamos seguir agora pro lado de cá, né, pra gente dar uma olhadinha. Aqui, né? Ai, gente, essas portas aqui... Eu sempre esqueço que isso aqui é uma porta, gente. E depois fica complicado de passar, porque eu pisco a janela, gente. A lerdeza aqui do outro, né? Aqui eu acho que é um quarto, né? Vamos ver. Ah, não, gente. É um banheiro chique. Tão chique que parece um quarto, né, gente? Aqui temos um banheiro muito bonito. A gente já tem até varanda no banheiro. Achei chique, achei conceito. Vou aderir a esse conceito aí. Vou fazer varanda no banheiro agora, gente. Achei conceitual. Vou aderir a essa nova modinha aí, né, pessoal? Aqui temos uma academia bem bonitinha. Gostei da academia. E vamos seguir agora pra lá de cá, né? Deixa eu ver aqui. Aqui temos outro banheiro. Uma coisa mais cinza, né? Uma coisa mais moderna. Gostei. Chique. Aqui temos uma mesinha de jantar, né? Bem chique. Bem chique. Chique, 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 chique. Luxo que luxo, né, gente? Aqui temos uma cozinha gourmet, né? Chiquerno. Ai, meu carro foi rebocado, gente. Depois eu vou ver o que eu faço, né? Vou ter que pegar o carro de alguém emprestado. Aqui temos uma cozinha bem bonita. Gostei dessa cozinha aqui, viu? Achei ela conceitual. Achei bem bonita essa cozinha aqui. Aqui temos uma área de piscina bem bonita. Aqui é o que, gente? Eu acho que é uma piscina, né, gente? Eu acho que é uma piscina. E aqui, o que é isso aqui, gente? Olha o que é isso. Ui, gente. Misericórdia. Depois tem que pôr um teto aí, hein? Porque imagina se fosse na vida real. A pessoa ia ter caído e ia morrer aí, hein? E vamos ver aqui o que nós temos aqui. Aqui temos uma excelente conversa. Eu também achei chique, né, gente? Tô falando chique o vídeo inteiro, mas não tem culpa, né, gente? Porque a casa é chique mesmo, né? Aqui temos um quarto com closet, né? Bem chique. Aqui temos um banheiro, que também é chique, né, gente? Tudo no chique aqui, né? Ai, gente, esse povo fica abrindo e fechando. Ai, gente, eu tô me estressando já. Aqui temos uma sala de conversa, né? Aqui temos a lavanderia. E, gente, eu sempre esqueço de fazer lavanderia nas minhas casas, mas acontece, né? É sobre isso. Aqui temos um quarto bonito, bonitíssimo esse quarto aqui, gente. Aqui temos outro quarto bem legal, gente. Gostei desse quarto aqui, hein? Achei muito bonito. E, vindo pra cá, nós temos outro banheiro. Aqui temos um closet, né? Vamos vir pra cá agora. Aqui temos outra área externa e tudo mais, né, pessoal? E eu acho que é basicamente isso, né? Ou será que tem mais uma escada aqui embaixo? Eu não percebi, né? Então, pessoal, eu vou dar uma verificada aqui pra ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra cá. Aqui não tem nada. E vamos seguir pra cá. E eu acho que aqui termina, né? Vindo pra cá. Ah, gente, tinha um cinema aqui que eu nem vi, gente. Olha que... Ai, misericórdia. Aqui é uma... Ah, tá, tá certo. Aqui temos um cinema, gente, bem chique. Ó, gostei do cinema. Achei chique esse cinema, viu? Achei conceitual esse cinema aqui. A cara da riqueza, né, gente? Então, vamos seguir pra cá agora. Gente, me desculpem eu estar deixando as portas abertas. É porque se eu ficar abrindo e fechando as portas toda hora, eu vou demorar um século aqui, né? E aqui temos mais um escritório, né, gente? Ficou bem bonitinho. Gostei. E agora vamos pra frente da casa, né? Pra gente dar uma nota pra mansão, né? Chiquérrima aqui do Lucas, né? Vamos seguir pra cá. Ah, não. Dá pra passar por aqui por baixo, né, gente? Se eu não tô enganado, dá pra passar por aqui, né? Então, vamos vir por aqui mesmo. E não reparem se meu jogo estiver travando, tá, pessoal? Gente, foi o dia que eu passei. Eu lembro que eu fui pra fora, por algum lugar aqui. Não sei onde é que é. Ai, gente, a casa é tão grande que eu tô até perdido, né? Gente, rica é outra coisa. Faço umas mansões gigantescas, gente, que a gente fica até perdido, né? Conceito, né, gente? Conceito. Eu não julgo, não, porque eu também faço de vez em quando umas mansões gigantescas que eu fico perdido também, né, gente? É sobre isso, tá tudo certo. Gente, aqui é a saída, eu acho, né? Então, vamos vir aqui. Acho que é aqui, né? E bonita, tá, gente? Achei bonita a casa, achei chique, tá? Vou tá dando pra essa casa aqui, deixa eu pensar. E bom, né, pessoal? Eu gostei da casa. Eu, particularmente, não achei quase nada na casa que eu não gostasse. Então, achei a casa bem bonitinha. Eu moraria nessa casa, sim. A única coisa que me incomodou um pouquinho, que é só isso, mais nada, é que alguns locais da casa estão estourados, como vocês podem ver ali. Mas é, tipo, bem pouquinho, gente, né? Quase nada, não é algo que atrapalha. Tanto que eu nem falei disso, né, gente? Porque não me atrapalhou muito isso, não, tá? Então, eu gostei bastante da casa, não tem muito o que falar ruim dela, não, tá? Só não gostei muito do fato de que alguns lugares ficou estourados, mas fora isso, a casa ficou linda, maravilhosa, perfeita. Um luxo, tá? Vou dar pra essa casa aqui uma nota 9, tá? Porque eu gostei bastante, ficou chiquérrima. E agora vamos vir pra essa outra casa aqui, que a gente vai ter que esperar ela carregar um pouquinho. Então, depois de carregar, a gente volta pra gente dar uma bizoiada aqui nessa casa. E, pessoal, agora nós vamos ver a casa do Samuel 2008, né? Que, se eu não estou enganado, ele é um ex-BBB, né, gente? Tá trabalhando, não, tá trabalhando, não, né? Tá participando do Big Brother Blocks Bug Chiquérrimo, né, gente? Agora vamos ver a casinha dele aqui. Olhando de frente assim, gente, a casa tá muito linda, tá? A fachada tá maravilhosa. Eu amei a fachada da casa. Ficou super fofa, ficou chiquérrima, tá, gente? E meu jogo deu uma travada belíssima aqui, né? Agora vamos dar uma olhada pra cá. Vamos pular aqui. E vamos ver, começando por aqui, né, gente? Aqui temos uma garagem, né, bem chique e tudo mais. Gostei dessa garagem aqui. Ficou bonitinha. Gostei da garagem, viu? Só que aqui tá um pouquinho escuro, hein? Poderia pôr umas luzinhas aqui pra ficar um pouquinho mais claro. Mas fora isso, tá maravilhosa a garagem. Gostei bastante. Aqui temos o jardim, né, que ficou muito bonitinho. Eu gostei bastante desse jardim aqui. Dá pra ver que a casa é bem decorada, hein, gente? Chiquérrima e meu jogo travando aqui, né, pessoal? Acontece, né? Acontece. Vamos subir aqui pra cá agora. E começando por aqui, gente, aqui nós temos uma salinha. É uma salinha, né, gente? É tipo uma sala pra conversar. Aqui, pessoal, eu senti falta de algumas decorações, tá? Talvez algumas mesinhas aqui. Outros sofás ali. Talvez seja bobeira minha, porque eu gosto de coisa bem cheia. Talvez, mas eu senti uma faltinha de algumas decorações aqui nessa parte, tá? Aqui temos uma mesona bem grandona. E vamos começar vindo pro lado de cá, né, gente? Deixa eu vir aqui. Aqui temos uma área de piscina, ó. Bem chique. Inclusive, gente, gostei dessa... Gente! Essa piscina aqui parece até de verdade, gente. Achei chique essa piscina aqui, hein? Ah, ela é feita de teto de vidro. Ah, achei chique, viu? Gostei dessa piscina aqui. Achei ela bem bonita, hein? Gostei. Achei ela mais bonita que a daquela casa ali da frente. E essa daqui eu achei ela mais realista. E agora vamos olhar pra cá. E o jogo tá travando essa casa aqui. Gente, não sei o que que tem nessa casa. Tá travando tanto o meu jogo. Mas vamos continuar olhando aqui, né? Vamos entrar aqui agora. Vamos entrar. E aqui temos uma salinha bonitinha, fofinha. Vindo pra cá temos outra sala bem bonita. A gente tem como sentar nesse sofá. Ah, tem como sentar. A gente não tinha como não. Temos uma sala bonitinha, fofinha. Vindo pra cá nós temos... Vamos ver o que que temos aqui. Aqui nós temos um escritório bonitinho. Gostei. Aqui temos uma salinha de conversa. E meu jogo está travando. Aqui temos uma salinha de conversa com Larira, né? Chiquérrima. Aqui temos um quartinho bem basiquinho, bonitinho. Gostei. Deve ser esse castelão ali que tá travando meu jogo, né? A gente vai seguir pra cá agora. Vamos vir pra cá. Aqui já olhei. E vamos andar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha pra cá. Passar pra cá. Vamos entrar cá agora. Aqui já olhamos. Agora seguindo pra cá temos uma... Outra salinha de Larira. Uma cozinha gourmet, né gente? Muito chique. Eu acho tão chique essas cozinhas que tem ilha, gente. Eu adoro fazer cozinha desse estilo. Acho muito chique, tá? Gostei. Muito bonitinho isso aqui, né gente? Adorei essa cozinha. Aqui temos o que me parece ser. O que é isso, gente? Ah, gente, eu acho que é uma pista de... Ah, gente, que legal. Eu acho que é uma pista de boliche, hein? Gostei e achei chique, viu? Vai ganhar nota só por causa disso daqui. Porque eu achei bem bonito, viu? Achei conceito. Primeira vez que eu vejo uma pista de boliche aqui no jogo. Aí só falta a pessoa falar que não é uma pista de boliche. Mas parece muito, tá? Eu achei muito parecido com uma pista de boliche. E se for, parabéns. Porque ficou muito bonito. Eu particularmente achei maravilhoso. Vamos subir aqui agora, né? Pra gente ver o que nós temos aqui. Aqui temos uma salinha de Larira. Aqui tá um pouco estourada, viu gente? Deu uma rendidinha aqui no meu olho. Mas tem problema não, né? Não incomodou muito não. Aqui temos uma varanda bonita. Gostei chiquérrimo. Não vou lá porque dá pra ver tudo por aqui mesmo. Então não vou ir lá. Indo pra cá. Deixa eu vir aqui. Vamos vir pra essa porta aqui. Aqui temos outro quarto. Um quarto mais basiquinho. Eu senti uma falta de uma decoração aqui nesse quarto. Eu tô umas coisas aqui, ó. Nessas prateleiras. Tô sentindo uma falta de uma decoração nesse quartinho aqui, hein? Temos um closet. Eu também tô sentindo falta de uma decoração. Talvez uma planta aqui. Gente, tô sentindo falta de uma decoração nesse quarto aqui também. Vindo pra cá, deixa eu ver. Temos um banheiro que provavelmente ainda está em construção. Porque ainda não temos pia, né? Então nessa parte aqui, provavelmente o Samuel ainda estava construindo. Samuel comenta aqui embaixo pra ver se eu tava certo. Ou se o C já terminou mesmo, né? E agora vamos ver o que nós temos aqui. Temos um quartinho bonitinho. Gostei desse quartinho aqui. Ficou meio vaziozinho. Mas eu gostei. Achei fofo, tá? Vamos seguir pra cá agora. Indo pra cá. Deixa eu ver agora o que nós temos pra cá. Aqui nós temos a... Tá em construção, né? Pessoal aqui também tá em construção. Pelo que eu vi, esse segundo andar ele ainda estava fazendo, né? Acabou não dando tempo. Aqui temos um quarto que provavelmente também estava em construção, né? E agora vamos vir pra ver isso aqui, né? Aqui temos uma areazinha externa que eu achei bonitinha e tudo mais. Gostei dessa areazinha externa aqui, tá gente? Agora vamos descer aqui, né? Pra baixo. Vamos descer aqui. E onde é que a gente desce, né gente? Porque eu não sei onde é que a gente desce aqui não. Viu? Vamos descer aqui. Vamos pular aqui pra gente descer. Agora a gente desce aqui. Ai misericórdia. Descemos aqui. Aqui ó. Já olhei, gente. Porque eu me perdi na casa do menino. Deixa eu subir aqui. Ah, gente. Ah, não. Aqui eu não olhei não. Aqui embaixo deve ser... Aqui temos um cinema bonito. Gostei. Indo pra cá nós temos uns armazinhos pra guardar coisas, né pessoal? Outra cozinha, né gente? Porque a gente rica faz mais de uma cozinha na casa. Eu acho um luxo quem faz mais de uma cozinha na casa. Aqui temos um quarto bonitinho. Gostei. E ai, gente. Estou com um soninho, tá? Vamos ir pra cá agora, né? O que é isso? Ah, eu acho que é tipo uns jardinzinhos que ainda estão em construção, né? Ou é uma mesinha de... Algum jogo, né gente? Não sei o que é isso aqui não. Não sei se é um jardim, mas parece bastante, né? Aqui temos uma salinha de piano bonitinha. Uma lavanderia bonitinha também. Bem gostei. Aqui temos um corredor, né? Que é aquele lugar assim que eu vi de início. E gostei dessa casa aqui, tá pessoal? Acha ela muito fofa. Vai tá levando uma nota? Vai levar a mesma... Quanto que o Lucas tomou? Gente, eu esqueci a nota que eu dei pro Lucas. Eu acho que eu dei nove ou nove e meio, né? Eu acho que eu dei nove pro Lucas. Então eu vou dar nove pra essa casa aqui. Porque eu achei elas um pouquinho parecidas, tá? Eu achei o estilo que a casa foi feita um pouco parecida com a do Lucas. Então eu vou dar a mesma nota, tá? E o que é isso aqui, gente? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso é... O que é isso, gente? Ah, é a casa do Lucas. É porque não tá carregada, né gente? Mas enfim, né? Essa casinha aqui vai tá levando uma nota nove, tá? Gostei bastante do jeitinho dela. Então agora vamos seguir pra frente pra gente ver o que mais que temos pra cá. Ou se eu vou finalizar o vídeo por aqui e gravar a parte dois, né gente? Porque dependendo das casas que tiver aqui, não vai dar pra fazer tudo num vídeo só, não, tá? Então agora vamos olhar aqui pra ver o que nós temos por lá de cá, né? E pelo que eu tô vendo, tem duas mansões aqui. Então, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em... Vou ver quantas partes que eu vou ter que dividir isso aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Já estamos com 20 minutos de vídeo, mas provavelmente eu vou cortar algumas partes, tá? Então, pessoal, agora eu vou cortar esse vídeo. Então, se a sua casa ainda não apareceu, né? Aguardem aí pra parte dois que vai ter, tá? Então, assim, finalizamos a primeira parte avaliando casas. Eu espero que vocês tenham gostado e olham o ônibus passando. Se vocês gostaram, deixe aquele like e se inscrevam no canal. E falou aí, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E vamos agora gravar a parte dois. Falou, pessoal!